Passou Luiz Ricardo de novo, Corrêa, Luiz Ricardo, Corrêa, linha de fundo, cruzamento, Felipe, o gol de empate! Michel! Gol! Festa portuguesa com certeza! Michel de cabeça! Escorou o cruzamento, saiu também pelo lado direito aqui. Toda a jogada da portuguesa, Luiz Ricardo para o Corrêa, tentativa ali do Felipe, dá um tapinha na bola, tentar tocar para tirar a bola, para desviar o trajeto e aí não conseguiu. Michel subiu para fazer de cabeça, subiu com ele Maranhão, levou vantagem ali o atacante da Lusa para deixar tudo igual. Aos 31 minutos do primeiro tempo, agora o Náutico tem um, a portuguesa também tem um.